Música Hoje está acontecendo o espetáculo Quebranoses, que é um espetáculo de encerramento de ano. É um balé de repertório, conhecido mundialmente. E nós fizemos uma remontagem, uma releitura do original para a escola. O espetáculo é uma realização para nós, como escola, de ver o desenvolvimento das alunas ao longo do ano. Então, eles se sentem muito realizados em poder executar tudo aquilo que a gente treinou durante o ano. Então, é uma experiência incrível. Eu não sei nem te explicar a emoção que é de estar realizando esse espetáculo mais um ano. Estamos aí no quinto ano de espetáculo. Então, o trabalho é feito durante todo o ano, de aprendizado, da técnica, da parte técnica da dança. E o encerramento é poder mostrar no palco, poder mostrar para os pais, para os familiares, tudo o que eles trabalharam durante o ano. É o momento, então, de realização. Com certeza, a gente é muito preocupada com a qualidade de ensino. Tanto que nós estamos nos especializando no método brasileiro de balé, para que as crianças possam se desenvolver e alcançar o seu máximo, o seu potencial. Então, essa primeira sessão foi maravilhosa, lotou a casa. E na segunda sessão, né, creio que será mais ou menos igual. Isso era maravilhoso. Creio que será incrível como foi a primeira sessão. É uma sensação de dever cumprido, de verdade. Aquilo que a gente sonha é que os nossos alunos possam atingir, né, as suas metas, tanto pessoais quanto profissionais de bailarinos. Então, a gente vê isso transparecer. A alegria dos alunos não tem preço. Temos um projeto social, que a gente distribuiu uma bolsa. É um projeto nosso. Foi um projeto de Deus na minha vida. Então, a gente dá bolsas integrais para crianças de 6 anos a 12 anos de idade. A gente faz essa audição todo mês de outubro, final de outubro e início de novembro. Então, a gente tem uma meta de cumprir 30 bolsas por ano. Dentro da nossa escola, a gente tem esse projeto, que é um projeto que engrandece mais ainda o nosso trabalho dentro da escola. É gratidão, porque a gente faz um trabalho anual com os alunos, né? A gente prepara esse espetáculo durante 12 meses. E é muito gratificante chegar nesse último mês do ano e a gente ver o grande espetáculo realizado. A gente mostra o nosso trabalho, o que a gente fez durante todo o ano, hoje. Então, assim, a gente fica muito feliz, muito agradecida por todos os pais, por todos os alunos, né? E para você, aluno que quer conhecer, criança, adulto, independente da idade. Pegamos a partir de 3 anos. Se você quer conhecer a escola, vem através das nossas redes sociais, telefones, para fazer uma aula experimental. Pode escolher a modalidade que você quiser. Temos balé clássico, jazz, ginástica rítmica. Então, vem conhecer as nossas modalidades para você ver o que melhor se encaixa para você. Boa noite. A escola de dança Vivarte traz para nós esta noite uma das versões da famosa história de O Quebra-Nozes. Um belíssimo espetáculo que combina dança e dramaturgia. História passada em clima de sonho e fantasia durante uma noite de Natal. A menina Clara ganha de presente um boneco quebra-nozes. E com ele, segue viagem por um mundo mágico, em que os brinquedos ganham vida, dançam, lutam e viajam por diversos reinos. Então, vamos viver a magia do amor e da coragem dessa linda história que nos encanta a gerações. Tenham todos um bom espetáculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite, pessoal. Tchau. Vou fazer um pequeno agradecimento aqui. Queremos, antes de tudo, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom de dançar e pela maravilhosa missão de ensinar criança e adultos a arte agradecemos a prefeitura de Rio Verde, em especial ao prefeito Paulo do Vale Anderson Ferreira de Moraes o secretário da comunicação por todo o apoio e por nos ceder esse espaço maravilhoso agradecemos ao Juliano por toda a ajuda e paciência em nos atender aos nossos familiares pela força cumplicidade e amor um nosso muito obrigado quero agradecer as nossas diretoras Juliane e Yasmin pela paciência sem fim liderança impecável e busca incessante em oferecer sempre o melhor para os nossos alunos, pais e professores agradecemos a equipe Vivarte professores e funcionários pelo ar do trabalho empenho companheirismo e parceria conosco agradecemos aos voluntários que nos deram todo o suporte para que essa noite fosse brilhante a todos os pais pela confiança e compreensão a nós depositados ao longo deste lindo processo queremos agradecer queremos agradecer em especial as mães Tércia e Laurides que nunca mediram esforços para nos ajudar e por realmente vestir a camisa da escola a nossa eterna gratidão queremos agradecer a Rosinha que sempre nos atendeu com tanto carinho e nos socorreu em vários sufocos aos bailarinos convidados por ter abrilhantado ainda mais o espetáculo queremos agradecer ao nosso produtor artístico Daniel Amaral que tem se tornado nosso parceiro e grande amigo nessa jornada muito obrigada e a você público que veio nos prestigiar nesse momento tão importante e preparado com muito amor e carinho muito obrigada e até a próxima Música 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 Música